Vamos falar então dos exames para diagnóstico do Covid-19, da infecção pelo novo coronavírus. O exame padrão ouro de diagnóstico é o exame do RT-PCR, que é um teste molecular, que a gente realiza a partir do suave de nasofaringe ou orofaringe. Então a coleta do material do raspado da nasofaringe e orofaringe. Esse exame nós vamos pesquisar o RNA do vírus. Então o vírus tem que estar presente para você detectá-lo ou não. O exame vai vir detectado o vírus ou não detectado. Este é o exame padrão ouro de diagnóstico. Esse exame só é realizado a partir do terceiro dia de sintomas. Não adianta a pessoa começar com uma febre hoje e dor no corpo. Pode fazer exame hoje? Não adianta, porque a gente não vai conseguir detectar o vírus. Nós só vamos conseguir detectá-lo a partir do terceiro dia de sintomas. A partir daí, a partir do oitavo dia de sintomas, o nosso organismo começa a produzir anticorpos, que são as defesas contra aquele vírus. Esses anticorpos são duas classes de anticorpos, IgG e IgM. Eles só são produzidos a partir do oitavo dia. Nesse período, nós temos, a partir desse período, nós temos dois tipos de exames sorológicos, que é o exame de sangue. O teste rápido, que é uma pesquisa desses anticorpos. E a dosagem dos anticorpos, que é o exame sorológico, por um método mais específico. E é um exame também realizado fora da cidade. Esses dois exames servem tanto para quem teve realmente sintoma e não pôde fazer o RT-PCR, o nasofaringe, como para as pessoas que tiveram contato com alguém que detectou o vírus, alguém que estava positivo para o Covid-19. Então, esse exame sorológico é muito importante. Ele faz um diagnóstico tardio, ele faz uma investigação epidemiológica da população ou de uma empresa, de uma região. É muito importante esse exame. Mas ele tem o tempo certo de ser realizado. Teste rápido, a gente tem aquela ansiedade de fazer eu quero fazer o teste rápido, porque ele realmente é um exame que libera o resultado no mesmo dia. Às vezes até nas próximas horas, nas pequenas ou poucas horas. Mas ele é pesquisa de anticorpo. Não adianta no segundo, terceiro, quinto dia querer fazer o teste rápido. Ele só vai dar positivo depois do décimo, décimo quarto dia. A partir do oitavo começa a produção do anticorpo. Mas o ideal mesmo é a partir de décimo quarto dia de sintoma ou décimo quarto dia do contágio com alguém com o vírus.